O processo 48.500.750.2012.19 Reajuste tarifarinal de 2012 da Companhia Energética do Piauí a vigorar a partir de 28 de agosto de 2012. Diretor Lator, doutor André Teptoni. A Companhia Energética do Piauí, Cepisa, atende aproximadamente 1 milhão de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 895 milhões. Em 28 de agosto de 2011, as tarifas da Cepisa tiveram aumento médio de 10,60%, sendo 7,89% no que diz respeito ao índice econômico e 2,71% relativo aos componentes financeiros, correspondendo ao efeito médio de 12,23% percebido pelos consumidores. Então, esse era o retrato do processo tarifário anterior. Em 27 de julho de 2012, a Cepisa protocolou aqui na ANEL a carta 37, que posteriormente foi complementada em 10 de agosto pela carta 39, com um pleito de reajuste tarifário para o período agora de 2012 e 2013 de 8,17%. Em 15 de agosto, a SRE emitiu a nota técnica 289, onde fez a análise do processo de reajuste tarifário da Cepisa. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. A Procuradoria já se manifestou para a sua leitura do voto. Então, senhores diretores, o reajuste tarifário anual médio da Cepisa, ele é de 9%, dos quais 8,80% correspondem ao cálculo econômico e 0,20% referem, sim, aos componentes financeiros pertinentes a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores do estado do Piauí é de 6,07%. E a Tabela 1 discretiza por subgrupo de tensão. Nós temos que, para o consumidor residencial do grupo B, o efeito à variação tarifária será um aumento de 5,63%. E o efeito médio para o grupo A, de alta tensão, é de 7,69%. A diferença entre o reajuste médio calculado em 9% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da Cepisa, de 6,07%, deve-se a saída de componentes financeiros considerados nas tarifas homologadas no processo de reajuste tarifário de 2011 da Cepisa. Nós temos que o percentual médio de IRT econômico foi de 8,80%, dos quais 5,98% dizem respeito à variação dos custos de parcela A e 2,83% a atualização da parcela B. Então, mais uma vez, a parcela A pesando aqui de sobremaneira no reajuste da Cepisa. E a Tabela 2, senhores diretores, ela apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito médio. Cabe ressaltar aqui os encargos setoriais. Os encargos setoriais tiveram a participação de menos 0,77%. Isso se deve principalmente à CCC, redução na CCC. O custo com transporte e energia, uma elevação de 0,51%. E a energia comprada, assim como no processo anterior, responde pelo maior volume de participação no IRT, aqui no caso da Cepisa, de 6,24%. Então, nós temos que o total da parcela A foi de 5,98%, o total da parcela B de 2,83%. Associado a isso, nós temos os financeiros. Tivemos a CVA, os subsídios. Subsídios, pode-se dizer aqui que o mais relevante é o repasse da sobrecontratação de energia, da resolução normativa 255, representando um aumento de 0,58%. Em compensação, tivemos um ajuste financeiro referente à retroatividade de perdas do ciclo anterior, que houve uma redução de menos 0,88%. De tal sorte que o reajuste tarifário com financeiros alcança 9%. Os custos da parcela A, eles representam cerca de 54,22% do IRT econômico da concessionária. O incremento desses custos responde por 5,98% do total do 8,80%, que compõe o índice de reajuste tarifário da Cepisa. No que se refere ao custo de aquisição de energia elétrica, esses impactaram o reposicionamento tarifário em 6,24%. E a tabela 3, ele apresenta como está disposta a contratação. Nós temos a energia velha, que em volume está tendo uma redução de 5,59%, e em preço, uma elevação de 8,67%. Ou seja, a energia velha, que faz parte da matriz energética da Cepisa, ela deixa de ser valorada a R$ 89,25 por MWh, e passa nesse processo tarifário a atingir R$ 96,99. Já a energia nova também teve um aumento percentual de 35,48%, e um aumento no que diz respeito ao preço dela de 17,22%. Ela era valorada a R$ 134,28, e está passando a ser valorada a R$ 157,40. Destaca-se nesse reajuste, que está sendo considerada uma estimativa para o custo de aquisição de energia relativo ao montante da reposição de energia velha, sendo que esse custo valorado pelo preço médio do CCAR de energia existente da Cepisa. Isso foi aquela evolução que consolidamos na resolução 496, de 26 de junho de 2012. No caso do processo da CEMAR, como o incremento de descontratação de energia velha era pequenininho, algo em torno de 0,17%, não tinha tanta representatividade. Mas no caso aqui do processo da Cepisa, já se faz representativo, porque o volume de energia velha que está sendo descontratado é de 5,59%. E aqui, entre os demais custos da parcela A, cabe mencionar os encargos, uma redução de R$ 9,63, que contribuiu para o IRT de 0,77%, e o transporte de energia no qual já comentei. Sobre a parcela B, temos que para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 6,67%, subtraída do fator X de 0,66%, o que resultou em 6,01% nesse processo tarifário. Conforme a resolução malgatória 871, que divulgou o resultado definitivo da segunda revisão tarifária da Cepisa, foi estabelecido para o atual ciclo tarifário da distribuidora em valor do componente XE de 0%. Já o componente XA do fator X, que é recalculado em cada reajuste tarifário, no atual, ele alcança o valor de 0,66%, e a tabela 3 apresenta o cálculo do componente total, que é o fator X, que alcançou 0,66%. Na sequência, senhores diretores, eu apresento aqui o gráfico da composição da receita com os 100 tributos. Vou me deter aqui ao gráfico com tributos, onde a parcela, o custo da distribuição que diz respeito à atividade da Cepisa representa 32,2%, o custo da energia 28,8%, é o que remunera os geradores, o custo com transmissão de 4,6%, encargos setoriais respondendo por 4,7% e os tributos com ICMS, PIS e COFINS atingindo 29,8%. Sobre os componentes financeiros, cabe-se destacar o seguinte, que o repasse da sobrecontratação de energia e previsão desse repasse, que responde pelo impacto de 0,87% nas tarifas, o componente financeiro referente ao cálculo ACVA com impacto de 0,64%, e os demais componentes financeiros com impacto de 1,32%, com destaque ao ajuste referente à retroatividade de perdas, que é menos 0,88%, a penalidade por descumprimento da meta de universalização, menos 0,24%, a neutralidade, menos 0,75%, e o programa Luz para Todos, 0,11%. Nós temos aqui também que a Cepisa se enquadra naquele hall de distribuidoras que têm uma tarifa elevada e que, portanto, a tarifa social vai ser coberta integralmente pela CDE. Estou no parágrafo 24. Nos termos do artigo 11 da Resolução 472 de 2012, foi apurado o ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão do subsídio baixa renda concedida no processo de reajuste anterior da Cepisa, no valor negativo de R$ 12 milhões aproximadamente, e sua substituição pelo valor definitivo apurado com base nos dados validados pela SRC, que alcançou praticamente R$ 17 milhões. O valor final positivo do ajuste compensatório, de R$ 4.990.000, deverá ser repassado em duodécimos com recursos da CDE pela Eletrobras. Sobre a comparação do pleito da Cepisa com o proposto pela área técnica, nós temos que o IRT médio solicitado pela empresa foi de 8,17% e o calculado pela NEO de 9%. Mas isso tem um porquê. E, mais uma vez, lembrando que o processo de reajuste tarifário, ele segue as disposições legais e do contrato de concessão. Então, todos os números que foram aqui adotados não são no âmbito da discricionariedade da agência, que isso ocorre com maior intensidade, seguindo regras claras no processo de revisão tarifária. O reajuste são adotados valores já estabelecidos de como calculá-los no contrato de concessão e nos regulamentos. Então, nós temos que a cota da RGR, a concessionária, solicitou um valor de R$ 0,6 milhões a maior do que o calculado pela ANEL. Sobre os componentes da CVA em processamento, a concessionária considerou uma CVA rede básica de R$ 7,2 milhões a maior, em função de haver empregado montantes divergentes dos considerados pela ANEL. E na CVA Energia, a concessionária considerou um valor de R$ 5 milhões a menor que o considerado pela SRE. É, diferença explicada, mais uma vez, assim como no caso da SEMAR, pelo fator K calculado pela área técnica, que reduzem o valor absoluto da CVA e a retirada das faturas dos geradores de energia térmica. A CVA é apurada por produto e não por usina desse tipo, o que conduzia a valores negativos por não terem apresentado todas as faturas. Elas devem ser consideradas no próximo cálculo da CVA. A empresa considerou fatores K constantes e iguais a 1 para a maior parte do período de apuração, o que teve o efeito de ampliar os montantes de energia existentes sujeitos à comparação com a tarifa média dos últimos IRTs, fazendo com que a devolução de valores à tarifa estimada pela empresa fosse maior do que a devida de acordo com as regras vigentes. E os demais componentes financeiros, Srs. Diretores? A concessionária deixou de requerer os financeiros referentes à sobrecontratação, R$ 8,4 milhões, considerou a reversão da previsão de baixa renda de R$ 12 milhões de forma diversa da definida na Resolução 412 de 2012 e a apuração do PLPT, do Programa Luz para Todos, sem considerar o disposto no artigo 14 da Resolução 294 de 2007. Então, foi devido a isso que está dando essa diferença entre o PLPT, a empresa e o calculado pela área técnica. E sobre a neutralidade dos encargos, nós destacamos aqui que em face do segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 4-2011, que foi assinado em 2010 e que visa assegurar a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, foram também deduzidos componentes financeiros no valor de R$ 7,308 milhões, que correspondem a menos 0,75% no IRT médio da Cepisa. Assim, passa a leitura do dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.000.750.2012, dígito 19, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Energética do Piauí, a Cepisa, vigente a partir de 28 de agosto de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 6,07, sendo 7,69 para os conectados em alta tensão e 5,63 para o baixo tensão, decorrente de um IRT médio de 9%. Fixar as tarifas de uso do sistema de transmissão e do sistema de distribuição da Cepisa, estabelecer os valores da receita anual referente à instalação de conexão de uso exclusivo com as transmissoras e aprovar os valores da cota anual de consumo de combustíveis e a previsão dos dois encargos ESS e ERR. é o voto em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu homologar o reajuste tarifário anual da Cepisa.